Não somos comunistas, diz Castilho após apuração indicar sua vitória nas eleições presidenciais no Peru. Candidato que obteve nas eleições presidencial o maior número de votos aguarda a proclamação do resultado oficial. Em discurso, Castilho disse que não é Chavistan, em referência a temores de que ele poderia se aproximar do regime de Nicolás Maduro. Pedro Castilho, um ex-professor e político que está prestes a ser nomeado presidente do Peru, buscou acalmar os temores no país depois que uma lenta contagem de votos mostrou que ele venceu a eleição de 6 de junho. O socialista Castilho se declarou vitorioso na terça-feira 15, embora sua rival de direita, Keiko Fujimori, não tenha reconhecido a derrota. Ela alega que houve fraude, apresentando poucas evidências, e busca anular votos. O órgão eleitoral ainda não confirmou o resultado. Veja o vídeo abaixo. O povo peruano levantou a cabeça para dizer democraticamente que vamos salvar este país, disse Castilho a simpatizantes em uma sacada na noite de terça-feira. A ascensão abrupta de Castilho, de 51 anos, abalou o estabelecimento político do Peru e pode ter um grande impacto sobre a vital indústria de mineração no segundo maior produtor mundial de cobre, uma vez que Castilho planeja fortes aumentos de impostos sobre o setor. Na capital Lima, temores se espalharam entre a pequena mas poderosa elite urbana da cidade sobre as políticas do pouco conhecido esquerdista, cujo partido Peru livre defende ideias marxistas, mas ele procurou moderar sua retórica. Não somos chavistãs, não somos comunistas, ninguém veio para desestabilizar este país, disse ele, referindo-se a um refrão comum do partido de Keiko Fujimori e de seus apoiadores comparando-o ao falecido presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Somos trabalhadores, somos empresários e vamos garantir uma economia estável, respeitando a propriedade privada, respeitando o investimento privado e, sobretudo, respeitando os direitos fundamentais, como o direito à educação e à saúde. Castilho, que ganhou destaque como líder sindical de professores no norte rural, disse que seu governo atenderá tanto os eleitores de áreas ricas que apoiaram Keiko quanto sua base rural nos cantos mais remotos do Peru.